Bora lá! A ética é a filosofia que está dedicada aos assuntos morais, ela está envolvida na nossa moralidade. A palavra ética, derivada do grego, significa que é aquilo que pertence ao caráter. Então, está dentro da nossa formação de caráter. Segundo Freud, a formação do caráter e personalidade se estabelece na primeira infância, de zero até os sete anos de idade. Anterior, antes a gente não ouvia muito falar desse desenvolvimento da primeira personalidade. Então, a gente falava muito de criança interior, criança interior e tudo mais. Quando, na verdade, o que eles queriam estar falando com a gente era acerca da nossa formação de personalidade, que é lá na nossa primeira infância. Então, é lá no jardim de infância que a gente aprende os principais valores, os principais princípios da moralidade e os princípios da ética. Existe uma brincadeira que fala o seguinte, até os sete anos você consegue inserir valores em uma criança, depois dos sete anos você senta e observa o que você criou. Então, a partir dos sete anos de idade, ela já tem ali a sua personalidade formada e a partir dali a gente só consegue moldar, mas a gente não consegue mais inserir. Segundo a teoria freudiana, tá bem? Hoje a gente fala muito de saltos no desenvolvimento. Já se fala, inclusive, na adolescência do bebê, que é por volta dos dois anos de idade. Então, assim, a galera que está voltada mesmo para o desenvolvimento da personalidade, da persona como um todo, é o pessoal que estuda a psicologia. Então, eles têm diversos mecanismos para ajudar os pais nesse primeiro momento da formação de caráter e personalidade das crianças. Filosoficamente, a ética é um conjunto de princípios morais que regem os nossos direitos e os nossos deveres. E são estabelecidos e aceitos numa época por uma determinada comunidade humana. Ou seja, quem estabelece as regras, quem estabelece os nossos direitos e quem estabelece os nossos deveres. Um grupo de pessoas, né? E aí coloca isso em votação. Daí a gente tem a Câmara dos Deputados, a gente tem o Senado Federal, né? Que votam para uma coletividade. Como que fica melhor dentro daquela rotina ali, daquela cidadania, né? Daquele projeto de vida, daquele estilo de vida daquela população. Então, vamos lá. O Bolff falou o seguinte. Etos, que significa ética, no grego, designa a morada humana, ou seja, a personalidade. O ser humano separa boa parte do mundo para se moldar do seu jeito, construir um abrigo protetor e permanente. A ética é como a morada humana. Não é algo pronto, é algo que se constrói ao longo do tempo. E o ser humano está sempre se tornando habitável na casa que ele construiu para si. Ético significa, portanto, tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma morada mais saudável, materialmente sustentável e psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda. Então, a gente acredita que o parâmetro da ética, ele está voltado nos nossos princípios, nos nossos valores, na nossa construção civil e no nosso comportamento diante de um todo. Por exemplo, na nossa casa, dentro do nosso ser familiar, nós temos um comportamento. Quando a gente vai para a nossa própria casa, a gente já vai adquirindo um outro comportamento. Quando a gente vai para a escola, a gente tem um comportamento. Quando a gente vai para o trabalho, a gente tem um outro comportamento. Porque a cada local que a gente está inserido, existe uma política de regras, existe uma logística de funcionabilidade. E o ser humano, ele é adaptável a diversos fatores e a diversos princípios que o ajudam a conviver em sociedade de uma maneira mais harmônica e favorável. A ética, ela vai abranger uma vasta área e ela pode ser aplicada na vertente profissional. Existe um código de ética profissional indicado para cada indivíduo que deve se comportar no âmbito da sua profissão. A ética e a cidadania são os dois conceitos que constroem a base de uma sociedade próspera. Por exemplo, é dentro da nossa constituição que está lá o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. É lá também que estão os nossos direitos e os nossos deveres. Dentro de uma sociedade religiosa, por exemplo, existe lá o que você pode e o que você não pode fazer. Dentro daquela política. Tanto que surgiu a expressão de a minha religião não me permite. Quando, na verdade, o que não permite é você, os seus princípios, os seus valores. E isso em nada tem a ver com a religião. Porque muitas vezes a religião te proíbe de certas coisas porque é incompatível com o seu perfil de vida. É incompatível. E ainda assim as pessoas praticam. Então, se esse dever fosse da religião, nós não praticaríamos. Então, esse dever é do caráter. Nós sabemos o que não podemos fazer e o que não devemos fazer. Por exemplo, nós sabemos que não podemos agredir. É uma lei que está dentro da ética. Nós sabemos que não podemos ameaçar. É uma lei que a gente convive com ela. E isso estabelece a concordância entre as pessoas. Imagina se fosse permitido por lei você agredir. Todas as vezes que você pensou em bater em alguém, você fosse lá e batesse. Imagina a bagunça que não seria. Das vezes que você pensou em matar alguém. Tanto no sentido figurado, quanto no sentido literal da coisa. Imagina. Sem condições, né? A discussão da ética, desculpa. Ela tem um caráter mais dinâmico, né? Tendo em vista que os valores, eles são mutáveis. E eles acompanham a evolução histórica. E se encontra com o substanciado no contexto sociocultural, no contexto político e no contexto econômico. Sendo que as suas relações diárias com o homem se confrontam com a necessidade intrínseca de pautar o seu comportamento em normas que são socialmente estabelecidas e entendidas como obrigatórias. Então, são os nossos deveres aí. Nós temos alguns direitos. Como, por exemplo, a saúde é um dever, é um direito de todos e é um dever do Estado. Para preservar a nossa saúde, o governo nos proibiu de sair de casa por um período, né? Decretou lockdown. Algumas pessoas não estão cumprindo de maneira fidedigna essa ordem, né? Algumas pessoas podem sofrer penalizações, né? Não tem condições do governo ficar buscando quem cumpre, quem não cumpre, quem descumpre, enfim. O que foi estabelecido é uma lei, né? Um decreto estadual que pode ser revogado a qualquer momento, alterado e modificado para preservar a segurança da população. E em contrapartida, boa parte da população não está levando em consideração os riscos, né? Estão descumprindo uma medida que foi estabelecida como preventiva, uma medida de precaução. Então, aqui, quais são os valores que a gente está preservando? É o valor da vida, mas esses valores, eles são mutáveis, né? Porque tem um dia que a gente para e pensa, não, essa coisa do Covid é louca, eu não vou sair de casa de jeito nenhum. Aí, no outro dia, a gente fala assim, ah, mas poxa, está todo mundo saindo, só eu que não saio, por quê? Eu vou também. Daí você vai, né? Então, assim, ela é mutável de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade intrínseca, ou seja, com as suas necessidades particulares. Nós observamos três princípios na bioética, que são eles, a não-maleficência, a autonomia e a justiça. Agora, nós vamos observar os princípios da ética, que são diferentes. Por exemplo, o primeiro princípio da ética é a moral barra moralidade, mesma coisa. A moral é um conjunto de regras e de valores que determinam a conduta de um indivíduo. Por exemplo, em um contexto social, a tatuagem é algo imoral. Em outro contexto social, a tatuagem é uma expressão de arte, que a pessoa tem o direito de fazer no corpo. Então, percebe-se que de acordo com a sua metodologia de vida, de acordo com o que você conhece por certo e errado, vai estar pautado a sua moralidade. Então, o que é imoral para uma pessoa, para outra pessoa é completamente aceitável e normal. E o que é imoral nem sempre é ilegal, porque o conceito de moralidade, ela parte do indivíduo. O conceito de legalidade parte do conjunto de regras, de leis. E quem determina isso são os nossos governantes, as pessoas que estão acima, se unem, colocam em votação e são estabelecidas as leis. Então, o que é ilegal não necessariamente é imoral, porque a moralidade, ela parte do meu julgamento particular, de acordo com o que eu conheço da vida. Um outro princípio da ética é a liberdade. A liberdade é uma expressão de uma necessidade, a necessidade de poder tornar-se uma pessoa. A liberdade reside, então, na própria atitude do homem de assumir-se e de assumir o processo de realizar. Por exemplo, quem aqui, quando resolveu fazer enfermagem, ouviu que não era uma boa escolha? Quando eu decidi que eu ia fazer enfermagem com 16 anos, eu fui fazer o curso técnico. E eu ouvi dos meus familiares mais próximos que a enfermagem, para a mulher, era uma válvula de escape, era só uma forma dela poder ganhar liberdade para alguns comportamentos obscenos durante os pantões noturnos. Só que eu ouvi isso com uma colocação de palavras completamente grosseiras e esdrúxulas, do tipo, perdoem a minha expressão, Nenhuma enfermeira presta. As enfermeiras tudinho têm caso com os médicos nos hospitais. Então, isso era o que eu ouvia de pessoas próximas, que tinham um peso sobre a minha vida, né? Pessoas que eram do meu convívio, pessoas que eram importantes para mim naquele momento. E dentro de mim, isso, a maioria de nós já ouviu muito isso, né? E dentro daquele meu contexto, era absurdo, porque eu venho de uma família de comerciantes, então certo seria que eu desenvolvesse o meu perfil de acordo com o que o meu seio familiar pregava para mim. Então, foi muito complicado para eu rasgar a camisa e vir ser, me tornar enfermeira antes de já distinguir a maioridade. Foi muito complicado. Hoje eu tenho respeito dos meus familiares, eles observaram que o que eles falavam era a maior besteira do universo, mas tem muita gente que passa por isso e que é privada da sua liberdade do processo do ser. Porque, olha só, uma coisa é eu com 16 anos de idade decidi que eu vou ser enfermeira, fazer um curso técnico de enfermagem para eu ter certeza que era isso que eu queria ser quando crescesse. Então, lá no meio do curso, eu descobri que isso não era para mim. Eu, sozinha, descobri que eu não tenho perfil para isso. Isso não está errado. Eu me permiti a liberdade de ser. E a construção desse ser é um processo que eu só vou saber se eu fizer. Comigo, graças a Deus, eu descobri que era isso mesmo que eu queria fazer da vida, mas várias pessoas desistem, né? Porque descobrem que, de fato, aquilo não é interessante para elas. Então, elas têm a liberdade de ser o que elas quiserem. Tinha algumas pessoas que estavam fazendo o curso na minha época porque o pai mandou, porque a mãe mandou, ou porque era o filho, o único filho, tinha que cuidar dos pais quando os pais adoecessem, queria se preparar. Então, sim, eram questões que não tinham nada a ver com a sua realização, com a sua escolha particular. E eu acredito que com 16, 18, até os 25 anos, é muito difícil para um jovem escolher o que ele quer ser para o resto da vida. Eu acho que ter essa liberdade de não... Do não para sempre é muito melhor. Por exemplo, eu descobri cedo o que eu queria ser quando eu crescesse. Aí eu fiz o curso técnico, terminei o curso técnico, passei no concurso público, fui trabalhar no Hospital do Câncer. Quando acabou, demorou uns dois anos, eu consegui ingressar na faculdade. E aí terminei a faculdade, passei em outro concurso e fui trabalhar na assistência voltada com criança. E trabalhando, assim, chegou um belo dia, no auge dos 28, assim, que quem olhava de longe via que estava tudo certo na minha vida. Então, assim, eu tinha uma família estruturada, eu tinha três filhos, tinha passado num concurso, trabalhava na faculdade, dava aula no CTA, tinha uma renda estabilizada, já tinha casa própria, carro próprio, tudo que as pessoas almejam, assim, para a vida, eu já tinha atingido. E aí eu comecei a entrar num conflito, as pessoas chamam isso de um conflito da meia-idade, né? Cris dos 30. Graças a Deus a minha chegou. E eu parei, analisei, observei e descobri que não era aquilo que eu queria. E aí eu falei que eu não ia mais ser enfermeira. Aí, conversei com meu marido, né? E ele falou que era uma decisão muito radical, que eu tinha que pensar melhor que em vez de eu pedir exoneração do Estado, que eu poderia fazer o seguinte, que eu poderia pedir afastamento sem ônus por dois anos, né? Que era o período que eu verificava se aquilo era certo para mim. Aí a gente entrou num acordo financeiro, né? Porque tudo envolve a questão financeira, que ia fazer uma falta absurda daquela renda mensal. E aí eu passei mais um ano trabalhando, me organizando financeiramente, psicologicamente e emocionalmente para sair. Chegou tão sonhada a data para sair. Quando eu saí, eu não falei para ninguém, simplesmente pedi o afastamento sem ônus. E aí a secretaria me pediu um acompanhamento psicológico, né? Porque eu poderia estar um pouco confusa em relação à minha decisão. Fiz o acompanhamento psicológico, como foi pedido. E aí foi constatado que realmente eu só estava insatisfeita com a minha profissão. E era uma questão pessoal, não tinha nada a ver com financeiro, nem filosófico, nem religioso. Era algo pessoal. E eu estava em busca dessa realização. E nesse meio período, eu fui fazer unha, eu virei manicure. E eu adorava fazer unha, achava o máximo, receber as pessoas na minha casa. E aí passou o período dos dois anos, do afastamento sem ônus. E eu voltei mais convicta e mais decidida de que o que eu queria não era aquilo para mim. Então se você me pergunta se eu quero ser enfermeira, se eu gosto de ser enfermeira, eu tenho a liberdade de dizer para você que eu não sei fazer outra coisa da vida. Eu amo ser enfermeira. Mas eu não quero ser enfermeira de hospital, enfermeira de plantão, enfermeira de assistência. E graças a Deus eu tenho a liberdade de não exercer a minha profissão desse jeito. Eu vou para o hospital com aluno, eu ensino absolutamente tudo o que eu sei, tudo o que eu posso. Mas aquela não é uma realidade que eu quero para mim. A realidade que eu quero para mim enquanto enfermeira é outra. E aí eu estou em busca disso. Mas não pensem que é fácil, porque não faz sentido para as outras pessoas. Mas a liberdade, ela precisa fazer sentido apenas para você. Ela não precisa fazer sentido para mais ninguém. Só precisa dar certo para você. Dentro do perfil que você traçou para a vida que você quer ter, ela só precisa fazer sentido para você. Eu sabia que eu queria um nível superior, eu sabia que eu queria ser enfermeira. Mas quando eu fui para a assistência e eu fiquei lá dentro, domingo a domingo, dia das mães, final do ano, natal, às vezes aniversário dos filhos, eu não estava em casa. Enfim, uma rotina ali que pedia um pouco de mim. Eu lembro que eu entrei em um conflito uma vez, que eu trabalhava no hospital da criança, e a minha filha estava em casa com febre. Aí eu parei e falei, poxa, espera aí, eu estou fora de casa, minha filha está em casa com febre, eu sou enfermeira pediátrica, e eu estou aqui cuidando de outras crianças que não são as minhas. Naquele momento eu comecei a me questionar como pessoa. E foi a partir dali que eu comecei a observar, e começou a surgir muitas questões, muitas dúvidas, até eu conseguir estabelecer o princípio aqui da liberdade com relação à minha construção pessoal, demorou um tempo. Foi um tempo, foram vários anos, na verdade. Então, hoje eu estou num nível profissional que eu quero, trabalhando com o que eu gosto, da maneira que eu necessito. E é o que eu espero para cada um de vocês. Depois da liberdade, eu tenho o princípio da consciência. A minha consciência, ela é embasada na minha moralidade, e ela se manifesta em absolutamente tudo. na minha capacidade de deliberar diante das minhas alternativas possíveis, decidindo e escolhendo uma delas antes de eu lançar mão da minha atitude. Por exemplo, eu trabalhei com vocês uma questão pontual sobre o aborto. Um caso específico. Não é um caso amplo, é uma situação em específico. Porque eu gostaria que vocês trabalhassem a consciência de vocês. E a consciência, a gente trabalha, é embasado nos princípios da bioética. Então, a gente respeita. Primeiro, a gente não causa mal. Segundo, a gente respeita a vontade do paciente. Quando esse paciente não tem vontade própria para a lei, quem determina isso é o acompanhante, quem decide é o acompanhante. E por último, eu tenho que ser justo, tanto com ele, quanto comigo. Daí, eu tenho o direito de participar ou não. A intenção ali não é dizer o que é certo e o que é errado. A intenção ali é estabelecer dentro de você, né, uma pergunta. E a partir daí, você correr atrás da resposta. E isso amplifica a sua consciência enquanto profissional. Vocês vão ouvir muito assim. Ah, você como uma profissional da área da saúde, deveria ser o primeiro. Né? Em uma situação X, aleatória. Você deveria ser o primeiro a defender. Mas exatamente por você ser um profissional da área da saúde, você é o primeiro a ir contra. E onde é que está o erro aí? Em absolutamente lugar algum. O que molda a sua moralidade e a sua consciência é o conhecimento que você tem. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tinham uma ideia. E aí, quando chegaram na escola, no curso técnico, descobriram uma forma diferente de fazer. Aí, vocês pararam e pensaram, nossa, eu pensava que era assim, mas agora eu sei que é assado. E automaticamente, você muda a sua visão. Então, antes de fazer as aulas lá no laboratório, as aulas de punção, eu tenho certeza que se vocês fossem no postinho de saúde ou num hospital, vocês não iriam deixar a estagiária atender vocês. Depois daquelas aulas, né? Que vocês sabem como é que é feita a coisa, que o aluno aprende no laboratório, que ele executa na sala de aula, lá no estágio, e que você não seria a cobaia daquele aluno, e que você, né, ele precisa fazer aquilo para que ele consiga se formar, você é o primeiro a dizer assim, não, eu aceito sim, pode deixar. Eu já passei por isso, eu sei como é que é, pode vir aqui, pode fazer. E a gente começa a deixar o outro calmo, em vez de a gente colocar uma tensão em cima dele. Em outro momento, a gente iria falar assim, ó, Deus me livre de ser cobaia. Eu vou ser cobaia de aluno de jeito nenhum. E agora não, agora a gente já mudou. Professora, eu fiz uma cirurgia recentemente, uma septoplastia, lá na clínica do Rinho. Aí, quando eu saí da sala de cirurgia, eu fiquei numa sala com uma moça, né, aí perguntei o que ela era lá e tal, o que era a função dela. Ela disse que era uma técnica de enfermagem, estava ali fazendo estágio. Eu falei, ah, nossa, que legal, estou estudando também e tal, aí, ela meio que estava muito nervosa, mas aí ela ficou mais calma, assim, mais tranquila. O pessoal da 33 está lá. Eu acho que, de acordo com o que a gente conhece, a gente tende a mudar de ideia. Ou, de acordo com o que a gente conhece, a gente tende a fundamentar melhor as nossas ideias. Professora, eu mesma, há dois anos, três anos atrás, quando eu passei sete meses com a minha irmã internada na fundação, quando chegava, eu deixei os primeiros alunos. Quando eu vi que um errou, professora, eu fiquei tão traumatizada que eu não deixava, quando eu dizia que vinha a equipe de alunos, de técnico, de enfermeiro, eu não deixava, nem triscar na minha irmã. Hoje em dia, né, porque, assim, eu também tinha esse pensamento, que a gente era cobaia. Mas isso é normal. Hoje em dia, eu já estudando, não, né, hoje em dia, eu já estudando, eu sei que a gente tem todo aquele procedimento, a gente tem os estudos e tudo. Mas, antigamente, antes do curso, eu dei um milívio. Eu peguei um trauma, eu não deixava de jeito nenhum. Eu lembro, Márcia, que recente eu estava com uns alunos de enfermagem da Uninost, lá na fundação. E aí tinha uma senhora que ela era muito receosa, ela não deixava nenhum estagiário chegar perto dela. Aí tinha um aluno, que ele já era técnico de enfermagem, que ele tinha uma experiência com urgência e emergência, ele era do SAMU. E aí ele falou assim, professora, eu posso ir lá, eu posso tirar o meu jaleco de enfermeiro, de aluno de enfermeira, e eu posso ir lá como um técnico de enfermagem? Eu falei, pode. Daí ele tirou, foi lá, sem o jaleco, apenas com aquele impermeável por cima, e a roupinha branca e tudo mais, pegou a bandeja, explicou para ela qual era o procedimento que ele ia fazer, garroteou o braço dela, passou um acesso, que ela estava precisando do acesso para ir para a cirurgia, passou o acesso, conversou, e aí despediu-se dela e saiu da sala. Lá pelas tantas, ele voltou, já com o uniforme da Uninost, todo paramentado, e deu continuidade aos tratamentos dela. Daí ela olhou e falou assim, eu não acredito que você é estagiário. Aí ele falou assim, sou eu, sou estagiário. Eu falei assim, se você tivesse me dito, eu não teria deixado você fazer. Aí ela falou, e se eu, ele falou, e se eu não tivesse feito, a senhora não iria para a sua cirurgia. Aí ela parou, e falou assim, poxa, eu pensava diferente de aluno. Mas é isso, mas que a sociedade impõe para a gente, que as pessoas vão para o hospital para aprender. Eu já ouvi gente que fala assim, Deus me livre de médico no Acre, desses médicos formados aqui. Não vou não, vou para Goiânia. Aí chega lá em Goiânia, está só com verme. Aí volta para trás, aí gastou um dinheirão, ou então sai do estado para tratamento, fora de domicílio, por conta própria, chega lá, dá ruim, porque não tem porta de entrada, dá ruim. Aí fica fazendo vaquinha para translado, para voltar, foi por conta própria. Aí se depara com a dificuldade que tem lá fora, que é muito grande. Então, o que acontece aqui, exatamente, Douglas, um monte de gente vai para a Bolívia. O que acontece aqui, é a nossa falta de conhecimento, é a falta de conhecimento da população como um todo. E isso não é culpa delas, é culpa da falta de posicionamento dos profissionais. Porque é muito mais fácil, olha, eu tenho 10 alunos fazendo certinho, fazendo todos os procedimentos corretos. Ninguém vai ouvir um parabéns. Mas eu tenho um aluno que cometeu uma garfe. Todo mundo vai lembrar daquele aluno o resto da vida, por aquele erro que ele cometeu. Ninguém vai lembrar, ninguém vai falar assim, ah, Manoela, qual Manoela? Aquela que era maravilhosa em curativo. Não, todo mundo vai lembrar assim, não, a Manoela é aquela menina que foi funcionar, amasse e soltou sangue para tudo quanto foi lado. Todo mundo só vai lembrar assim, né? Essa é a formação cultural que a gente tem, a formação da negatividade, do lado ruim da coisa. Então, faz parte da nossa consciência ética e moral se posicionar. Quando a gente se posiciona, embasado no conhecimento, seja ele teológico, filosófico, científico, empírico, a gente passa a verdade, né? E o nosso poder de convencimento para as outras pessoas aumenta, né? E isso desenvolve na gente uma segurança. É muito bom quando você sabe o que você está fazendo. É muito bom quando você tem uma noção amplificada. É muito bom quando você busca o conhecimento, né? A gente sem a luz do conhecimento, a gente... Isso é muito perigoso não ter a luz do conhecimento, porque aí a gente tem que acreditar no que qualquer... Desculpa a palavra, no que qualquer imbecil coloca para a gente. Agora, os cientistas estão de cara com a situação que o governo tem tomado, com o posicionamento do governo, né? Ontem, anteontem, a gente ouviu o ministro da saúde dizer que não sabia de onde tinha saído a dose da vacina, a primeira dose da vacina, porque o SUS tinha comprado tudo. Sendo que toda pesquisa tem 10% de direito das doses para pesquisa, para fundamentar a pesquisa. Então, aquela dose saiu dos 10% que o pesquisador tem direito, porque como é que ele vai dizer que aquilo funciona se ele não testar? Então, foi dali que saiu. A gente observa, assim, aí quem não conhece, quem não conhece esse ramo, né? Dos princípios da pesquisa, acredita no que a pessoa está falando. E é muito bom quando a gente tem um conhecimento. É por isso que eu sempre, eu sempre bati na tecla. Vai fazer o curso técnico de enfermagem? Vai fazer o curso de enfermagem? Compre o código de ética, ou baixe o código de ética e vai ler. Observa, cria uma intimidade com esse código de ética. Cria uma intimidade com as leis que regem o teu conselho, porque isso te fundamenta enquanto profissional. Isso te ampara, isso te fortalece, porque aí vocês não passam por algumas situações que a maioria dos profissionais passam por falta de conhecimento. O terceiro princípio da ética são os valores, né? Os valores são fundamentos motores no nosso agir, né? Nosso poder de decisão está fundamentado no nosso valor. A dinâmica do agir, né? Ela objetiva as nossas ações, e as nossas ações estão embasadas nos valores que nós temos. Por exemplo, quem aqui aprendeu que roubar era errado? Eu lembro que uma vez meu pai tinha um bar e eu colecionava as tampinhas de garrafa da Coca-Cola pra trocar por brinde, né? E um dia eu saindo da escola, eu achei uma sacola cheia, cheia daquelas tampinhas, né? Nossa, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu tinha 10 anos de idade, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu fui pra casa saltitante com aquela sacolinha na mão. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, quem te deu essas tampas? Aí eu falei assim, eu achei. Ele falou, você achou aonde? Aí eu falei, ele falou assim, vai lá e devolvo. Eu falei, não senhor, eu achei. Não é de ninguém. Aí ele falou assim pra mim, se não é de ninguém, não é seu. Eu fui devolver aquilo revoltada. Mas até hoje, se eu achar uma caneta na rua, eu posto dizendo que eu achei ou eu deixo num lugar de achados e perdidos. Eu fiquei com aquilo, sabe, na cabeça? Então foi um valor que foi passado pra mim. Assim como várias questões que a gente observa ao longo da vida e que a gente descobre que se fizer aquilo vai causar sofrimento ou na gente ou no outro, né? E cada um de nós tem os nossos valores. E esse valor não necessariamente precisa ser igual, porque nós somos indivíduos, somos diferentes. Por isso que a maioria dos trabalhos que eu recebi aqui, na situação pontual lá, do aborto, daquela situação em específico, a maioria das pessoas estavam a favor. Elas fariam sim, participariam da equipe, porque era uma criança. Se a gente mudar o cenário, a ideia muda também. Se a gente mudar o cenário, colocar uma mulher de 25 anos que estava andando na rua e foi atacado, muda o cenário. Muda ali a minha intenção. Muda o parâmetro do meu valor, o julgamento, né? O juízo de valor, ele vai mudar. Porque ele está inserido no que eu conheço, né? Até onde eu observo, no que a minha família passou pra mim, no que o meu contexto histórico me diz, né? Na minha evolução enquanto pessoa. E é por isso, gente, que eu sempre falo pra vocês, é particular. Tanto no nosso conselho de ética, você tanto encontra ferramentas pra fortalecer a tua ideia positiva, quanto você encontra ferramentas pra fortalecer a tua negação da participação. Tá? Agora, o que eu gostaria era que vocês tivessem uma ideia firmada dentro de um conceito. Pra que vocês não fossem feitos de marionetes. Ah, vai lá e faz. Por quê? Porque eu estou mandando. Porque eu sou enfermeiro do plantão e eu sei mais. Isso não existe, gente. De forma nenhuma. Eu quero do meu lado, eu quero na minha equipe pessoas que tenham conhecimento, pessoas que buscam, pessoas que somam ao meu conhecimento. Eu não sei mais que ninguém. Eu passo o que eu sei. O que é bem diferente. Lá no nosso código de ética na enfermagem, a gente tem os aspectos comportamentais e quais são as implicações legais que eu adquiro sobre a minha vida profissional caso eu infringe algumas dessas leis. Então, eu tenho lá os meus deveres, tenho as minhas proibições e eu tenho também meus direitos e as minhas penalizações. nele estão reunidas todas as minhas normas profissionais, todos os meus princípios profissionais, todos os meus direitos, todos os meus deveres que estão pertinentes à minha conduta ética e deverá ser absorvida e aplicada por todos os profissionais da enfermagem. Absolutamente todos. A partir do momento que você adquire o direito de se dizer técnico de enfermagem, que você consegue seu diploma, você se registra num conselho profissional e a partir daquele momento você não pode mais dizer que não sabia. É obrigação de todo profissional da área da saúde conhecer o código de ética que regulamenta a sua profissão. Então, a partir de agora a gente tem que ter um casinho de amor com o nosso código de ética. Sempre é levado em consideração o direito da assistência de enfermagem para a população, os interesses do profissional e da organização. E ainda nós estamos focados no pressuposto de que os agentes do trabalho da enfermagem devem estar aliados aos usuários que reivindicam uma assistência de qualidade e uma assistência acessível. Eu não sei se vocês viram no jornal mas hoje tem um grande número de enfermeiros técnicos equipe de apoio dos hospitais gestores solicitando a não terceirização da saúde. Isso significa para a saúde uma perda e a gente está perdendo os nossos direitos porque quando um hospital é gerido pelo regime estatutário a gente tem direito a educação permanente o NEP Núcleo de Educação Permanente então digamos que você trabalha numa sala de vacina a cada três meses ou às vezes uma vez por mês você passa por uma atualização profissional ou seja o governo paga para você estudar mas aí digamos que a Jéssica resolveu que ela terminou o curso técnico ela vai se especializar em feridas e ela fez isso por conta própria ela correu atrás dos certificados dela e aí quando ela passou no concurso público ela colocou os certificados dela a cada formação que a Jéssica colocar de especialização ela tem um benefício em cima do salário de 25% porque ela é especialista em uma área específica percebe? então de qualquer forma você ganha quando o governo não paga para você estudar e você tira esse dinheiro do seu bolso ele lhe devolve isso em incentivo então você tem direito a educação permanente quando exatamente Jéssica quando você vai para assistência num hospital que é particular é gerido pelo sistema eles não tem essa obrigatoriedade com você o que existe são parcerias entre funcionários aqueles acordos que a gente já conhece os acordos trabalhistas mas ele não tem uma obrigatoriedade com você existem algumas empresas que elas acreditam na educação permanente então elas impulsionam isso nos seus funcionários então ela libera o funcionário uma hora mais cedo para ir para o estudo ou ela libera no momento do estágio ou ela te dá um incentivo pagando a metade para você estudar cada empresa tem uma política ali que ela está de acordo com que o funcionário ele seja sempre melhorando se qualificando para se posicionar melhor no mercado de trabalho então aqui a gente enquanto profissional da área da saúde temos que estar sempre reivindicando das autoridades melhoria na assistência para o nosso público e eu não conheço outra forma de fazer isso do que se preparando enquanto profissional se capacitando se qualificando eu trabalhava num hospital que todo mês todo mês ele tinha uma capacitação diferente para fazer gente era muito legal aquele hospital e a pessoa que coordenava o NEP ela se esmerava de forma absurda estabelecia colocava lá as escalas as pessoas que estavam no plantão você não precisava nem estar de folga e vir de casa não você estava no plantão aí você saía quem estava no plantão te liberava para tu ir lá fazer o curso meio período e à tarde a equipe que não foi de manhã ia então era uma coisa revezada vocês acreditam que os profissionais não iam aí sabe o que eu fazia eu já dava aula no CETAC eu enchia a sala com os alunos do curso técnico e eu ainda ouvia assim dos colegas profissionais que tem que ir eles mesmos que eles ainda não aprenderam a gente já sabe só que na ciência a gente viu que a ciência ela muda está em constante transformação porque a gente está sempre em busca do melhor quando eu formei era uma coisa ao longo do meu desenvolvimento profissional é outra coisa e antes de eu morrer já vai ser outras coisas então a obrigação é minha de me manter atualizado e uma forma que eu encontro de fazer isso é dando aula então tem uma perguntinha aqui para vocês que eu gostaria que depois vocês analisassem esse material em casa assim naquele momento que a gente tem que a gente está mais produtivo qual é a dificuldade que pode ocasionar na equipe de enfermagem dos profissionais da enfermagem quando ele não conhece o seu código de ética a falta de conhecimento ela me traz inúmeros problemas e eu gostaria que depois vocês analisassem isso sabe é uma coisa pessoal é particular quando quiser quando puder mas um pouquinho antes de ir para a assistência antes de ir para o primeiro estágio é muito importante a gente saber né falta de conhecimento ou desinteresse dos profissionais pelo código de ética que regulamenta a nossa profissão né ela é mais aparente do que o que a gente imagina tem vários profissionais que só estudam o código de ética quando vão fazer um concurso ou quando se deparam com uma determinada situação e aí não sabem a resposta aí vão recorrer ao código de ética mas eles não conhecem o código né esse descaso traz inúmeros problemas para a gente e para a equipe é claro que as decisões técnicas são importantes para a construção de um bom profissional embora ainda que ganhando espaço o conhecimento do seu respectivo código de ética ainda está longe de ser uma obrigação curricular né eu sempre defendo isso nas escolas que eu passo que o código de ética ele tem que estar disponível para o aluno né já no momento da matrícula você já tinha que pagar uma taxa específica para sair de lá com o código de ética ou orientando que você só participaria da primeira aula quando você adquirisse o seu código de ética porque é inadmissível gente e isso aí eu não estou nem cobrando de aluno não porque as pessoas que já estão lá na assistência que não tem o conhecimento eles não mostram mais interesse por isso então a ideia agora é plantar no coração de quem está começando para ver se a gente consegue mudar alguma coisa vale lembrar que qualquer desobediência às determinações do nosso código de ética nós estamos passíveis e cabíveis de processo portanto o profissional de enfermagem deve atentar para as complicações e as infrações que posteriormente poderão comprometer o seu registro profissional recente aqui no estado do Acre no final do ano passado por volta de novembro um enfermeiro foi denunciado de um hospital aqui de Rio Branco ele foi denunciado por trocar ele era responsável por fazer a captação de novos profissionais e ele foi denunciado por um grupo de enfermeiras que alegou que ele trocava a contratação por favores sexuais e as mulheres que não se comprometiam que não se corrompiam com essa situação eram demitidas elas conseguiram comprovar foram até o Corém e formalizaram uma denúncia esse profissional sabia que o que ele estava fazendo fugia a ética da profissão e ele tinha um cargo no estado compatível a profissão que ele tinha no caso ele passou num concurso para exercer a profissão de enfermeiro quando ele perde o registro profissional automaticamente ele perde a estabilidade que ele tinha no governo então é uma pessoa que perdeu o emprego e uma pessoa que perdeu o direito de exercer a enfermagem não existe mais perdeu perde a carteira assim como existe algumas penalidades que se a gente sofrer no curso técnico a gente até termina o curso técnico mas a gente não consegue tirar o Corém o nosso conselho ele bloqueia a nossa habilidade enquanto profissional então a gente tem um conselho ali ó que a parte de penalização funciona e funciona maravilhosamente bem e rápida as nossas penalizações elas são penalizações severas na intenção de barrar quem não trabalha de acordo com os preceitos da nossa ética profissional então o que foge a nossa ética profissional vai pro conselho de ética sofre processo no Corém e é rápido gente dois, três dias depois chega a resposta então você pode pegar advertência verbal advertência escrita você pode ficar afastado das suas atividades sem ônus você pode sofrer processo ético e administrativo e você pode ser cassado ou você pode sofrer censura pública que é quando a tua foto sai em tudo quanto é jornal dizendo lá qual foi o crime que você cometeu isso é censura pública não basta apenas a gente conhecer o nosso código de ética nós precisamos assimilar o amadurecimento e utilizar as normas que são fundamentais para o aparecimento do pensamento ético que é o resultado da nossa evolução enquanto profissional e isso traz uma profunda humanização você se sente mais humano você se sente uma pessoa quando você conhece as suas debilidades quando você conhece as suas fraquezas quando você conhece a sua potencialidade você se torna um profissional exemplar um profissional diferente um profissional coerente por exemplo eu escutei de uma aluna uma vez falou assim ai gente eu detesto sangue eu não suporto sangue quando eu vejo sangue eu passo mal e ai outra pessoa falou assim então tá no curso errado não e quem foi que disse que técnico de enfermagem é só isso? é só ver sangue trabalhar com sangue pessoa morrendo a gente corre e acorda não a nossa profissão ela tem um leque de oportunidades né e você tem que passar por aquilo porque você precisa se formar né e ter o direito a partir do momento que você tem o direito você foca em uma área que é atrativa pra você por exemplo tem vários técnicos de enfermagem cargos administrativos assim como tem vários técnicos de enfermagem no SAMU assim como tem outros no trauma assim como tem outros que adoram saúde mental assim como tem outros que adoram saúde do idoso né então a gente encontra o nosso perfil trabalha em cima desse perfil fundamenta os nossos valores fundamenta a nossa consciência profissional toma conhecimento do nosso comportamento ético e se joga na profissão e vai ser feliz enquanto profissional de enfermagem colocando o seu nome nas coisas que você faz de uma maneira maravilhosa que só você sabe fazer daquele jeitinho legal Douglas eu sou instrumentadora trabalhei com instrumentação período da minha vida foi um período muito legal né e o meu sonho era ser enfermeira de centro cirúrgico até chegar no quinto período da faculdade e desromantizarem essa ideia na minha cabeça mas foi desromantizada pelo meu processo de vivência mesmo sabe não foi terceiros não foi eu mesma que descobri que não era legal pra mim aí aqui ó a gente chegou nos princípios da bioética a bioética a gente já viu que é a ética do dever que a ética é a ciência da vida que regulamenta né a nossa vida que nela a gente tem que respeitar o princípio da não maleficência que nela a gente tem que observar quais são as necessidades do paciente e é dentro dela que eu faço o meu juízo de valor então eu estabeleço o princípio da justiça já os princípios da ética são outros né são os meus valores a minha moral e a minha consciência aliado a minha liberdade então na ética eu tenho quatro princípios pra me fundamentar na bioética eu tenho três princípios para me fundamentar na minha ideia na minha concepção até onde eu conheço para que eu possa tomar decisões né embasadas nas minhas verdades diante das situações que eu vou encontrar na minha vida profissional tá bem para que ninguém gente é tome como verdade aquilo que só nós sabemos sobre os nossos valores então ninguém vai conseguir mudar a sua intenção a sua interpretação da vida né é isso que eu gostaria que vocês assimilassem a partir do momento que vocês entraram em contato com essa disciplina né observa lá a apostila busca entender melhor sobre ética busca entender melhor sobre deontologia e busca fundamentar melhor a tua ideia sobre os conceitos extremos né por exemplo o aborto a eutanásia deixa eu ver uma outra questão também que divide opiniões é a doação de órgãos a gente vai trabalhar tudo isso nessa disciplina mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês mas uma opinião sabe formada uma opinião fundamentada uma opinião descrita numa verdade que é absoluta e que é unicamente de vocês pra hoje era isso que eu tinha pra falar vocês tem